Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da saga de vídeo todos os dias aqui nesse canal, tá? Então se você já caiu de paraquedas aqui, se inscreve porque tá tendo vídeo todos os dias aqui em comemoração que eu consegui recuperar meu canal. E se você tá assim, gente, recuperar o canal de quê, Thaís? Eu tinha sido hackeada, tem um vídeo aqui no canal explicando, então é só você entrar aí no canal e procurar que tem vários vídeos legais e também, inclusive, esse vídeo contando que eu fui hackeada e como eu recuperei, tá bom? Então vamos lá direto ao ponto do vídeo que hoje eu vim mostrar pra vocês os meus aplicativos e também os acessórios do meu telefone. Enfim, vocês perguntam muito sobre o meu fone que eu tenho um Airpods, vocês perguntam também sobre capinha e tudo mais e eu vim aqui contar pra vocês e mostrar, tá bom? Vocês podem perceber que deu uma diminuída na luz, eu queria perguntar se vocês gostaram assim, porque tem muita gente falando que a luz tava um pouco muito alta, então me contem, gente, aqui nos comentários. Agora que o YouTube ativou os comentários, eu tô muito nojenta, né? Vamos lá começar, tá, gente? Já deixa o like aí, se inscreve como eu falei pra vocês e se vocês gostam da minha pessoa e querem me acompanhar melhor Me segue no meu Insta, que é isso aí que tá passando na tela. Vamos lá começar Então, eu vou começar pelos acessórios e aí daqui a pouco eu mostro os meus aplicativos, tá? Gente, de capinha do meu telefone eu só tenho essas três, que assim, valem de uma só, porque só essa daqui que tá realmente boa Essa capinha aqui, ela custou R$39,90, ela não é original, não tem nenhuma capinha original Mas, ó, ela aqui dentro é toda assim, é muito, muito boa pro telefone Porque como meu telefone é de vidro, gente, botar em capinha de plástico, acrílico, arranha muito Então essa daqui é assim, olha, eu acho ela muito bonita, fica bonita no telefone Aí eu também tenho essa transparente, que foi a primeira que eu comprei, que acho que todo mundo assim que compra telefone Compre uma capinha transparente, porque é tipo assim, se o telefone, ainda mais se o telefone for bonito, é bom ter capinha transparente Aí essa daqui, ela tá toda amarelada, me dão várias dicas, eu fico com preguiça de fazer pra desamarelar ela Eu acho mais fácil comprar outra E essa daqui, gente, ó, aquela ali deve ter sido uns R$15,20 E essa daqui, que ela, gente, foi a mais carinha, não me lembro quanto foi, mas ela foi bem carinha E eu simplesmente manchei de rena Nossa, na hora do meu vídeo fica passando um monte de moto, né, mas ignora Ela é igual a outra aqui dentro, ó, ela é de pelucinha assim, ó, tão vendo? E aqui, olha só como aquela era linda, gente, branquinha, e eu manchei de rena Gente, me deu vontade de me matar quando eu vi que eu manchei Outro acessório que eu tenho pro meu telefone, pra quem não sabe, é o meu AirPod, gente Ai, foi uma aquisição da minha vida, que eu sempre quis ter um E ele é esse daqui, olha Tá focando, meninas? Tá focando? Ele é o AirPod 2, é o AirPod 2 que tem o estojo de recarga sem fio É muito, muito legal Eu nunca mostrei ele aqui no canal pra vocês, né, mas enfim, vou abrir aqui A caixinha dele é normal assim Aí aqui vem ele, mas ele não tá aqui no caso Aí vem o carregador que... Não vem, eles economizaram no... Naquele negócio que bota na tomada Aí aqui vem escrito Airpods Não vem adesivo Isso foi uma decepção pra mim Não vem adesivo E ele custou R$1.120,00, tá? Eu vou mostrar ele agora pra vocês Eu achei ele carinho, mas eu ganhei de aniversário da minha mãe E, gente, é assim, uma coisa que eu queria muito, muito, muito mesmo Sempre quis um desse Aquele aqui, gente Olha só que coisa mais linda tinha mamãe Ele tá meio assim, coisado Mas ignorem, porque ele tá sujo da capinha Eu vou mostrar a capinha pra vocês Mas ele é assim, não tem erro Olha, dois fonezinhos sem fio, ó Aí você põe no ouvido... Gente, ele é muito, muito legal, de verdade Tô com medo de conectar no meu telefone Acho que o Bluetooth tá desligado Aí você conecta via Bluetooth Enfim, é muito bom Pra quem tem o telefone a partir do X Acho que a partir do X já vem com uma... Não, gente, a partir do 6 Que já vem só com uma entrada pro fone Mas pro carregador Então eu ouço música enquanto ele tá carregando, gente Eu sempre quis isso E as capinhas que eu tenho dele também são só duas Na verdade eu tenho três pro meu telefone Não sei porque eu falei também Ó, eu tenho essa daqui Eu vou calçar ele pra vocês verem como fica Porque assim fica meio sem nexo, né Ó, como é que fica assim Aí aqui bota Essa daqui é de gatinho Olha Que bonitinho, gente De nenentinha, de mamãe Aí abrindo aqui é assim Cara, não tá focando, menina E aí a outra que eu tenho é essa daqui, olha A outra capinha É assim, gente É muito lindinha, né Que dá certinho E fica muito meiguinho, ó O fone lá dentro E assim, gente Essas capinhas aqui custaram cada uma R$25,00 Não são originais Como vocês podem ver Eu acho que não existe Eu não sei se existe capinha original de Airpods Mas eu não tenho Porque eu acho muito caro tudo da Apple E agora vamos direto ao ponto do vídeo Que eu acho que é por isso que vocês vieram, né Pra ver o meu telefone, gente O meu telefone acho que todo mundo sabe Eu já gravei um vídeo desse, inclusive, pro canal Mas agora mudaram muitas coisas Muitos aplicativos Por isso que eu voltei aqui, tá O meu telefone é esse daqui É um iPhone 11 Não é um iPhone 11 Pro Não é um iPhone 11 Pro Max A diferença de preço tava muito grande Esse meu telefone aqui, ele custou R$6.000 E o iPhone 11 Pro O iPhone 11 Pro Max tava tipo A partir de R$8.000 Então assim, eu fiquei aí Meu Deus do céu Não, porque a única diferença Da terceira câmera E outras coisinhas Tipo tamanho, etc Então eu optei Ou eu comprava um 11 Pro 11 Pro Max De 64GB Ou um 11 normal De R$256,00 Então obviamente Eu optei por comprar Um 11 de R$256,00 Porque eu dependo muito de memória Porque eu trabalho com o meu telefone aqui Então realmente Eu falei Gente, não Eu preciso E aí gente O meu telefone ele veio normal Ele veio com esse fonezinho aqui E o meu carregador que tá ali O carregador não tem erro É como qualquer um E o fone também Então por isso que eu não quis mostrar muito Tá aí Em algum canto da tela O meu telefone Tá aí Vamos lá começar Pra vocês verem os aplicativos A minha foto de capa De bloqueio, né É o Arever É uma menina super poderosa E eu acho que quer dizer Tanto faz, tá Desbloqueando Desbloqueio por Face ID Levantando assim Já vem assim Pra essa foto De tela de fundo Que é um mar, gente Olha essa foto muito bonita Eu pego a maioria De meus alpapes lá No Pinterest Então eu amo esse aplicativo Tá? Vindo aqui pro canto esquerdo Tem os eventos Que eu tenho No caso nenhum Porque a gente tá de quarentena Mas eu nem tenho costume Mesmo fora da quarentena De botar nada aí não Aí tem sugestões da Siri Se eu não me engano Esses são os últimos aplicativos Que eu usei Então tem o WhatsApp O Instagram Os Snapchat E as Casas Bahia Ai, queria ir tá comprando Alguma coisa na Casas Bahia Mas eu nem comprei, tá É o tempo de uso Que é uma vergonha 9 horas e 20 minutos Sendo que as redes sociais Foram 3 horas, gente Meu Deus do céu É, mas enfim Ignorem Aí vindo pra cá Eu tenho os meus aplicativos E eu ordeno Como vocês podem ver Por cor Então eu tento colocar Ao máximo uma cor Do lado da outra Pra ficar bonitinho Tá bom? Então começando Tem uns aplicativos Que eu nem uso aqui Que já vieram Que é o FaceTime Buscar Buscar eu uso Quando eu perdi o meu Airpods Eu usei o Buscar Aí eu Acho bonitinho, gente É muito legal É, buscar iPhone também Aí tem o Mensagem Do Telefone Mapas Fotos Calendário Saúde Lembretes Notas Casa Dica O Safari Que é tipo o Google Da Apple Tipo, é muito legal É, arquivos Tempo E-mail Apple Store Que é onde eu baixo Os aplicativos Tá sem internet Pra não chegar notificação Aqui toda hora É, tem o Wallet Que eu nunca usei isso Eu nem sei o que é isso Ou débito Cartões Não sei o que é isso não Relógio Gente, o relógio eu uso muito Só o mesmo Qual o nome daquele negócio mesmo? É alarme Eu uso só o alarme Tem o gravador Que eu usei Tipo, eu deve ter usado mais duas vezes Deixa eu ver Não, quatro Usei quatro vezes Tem o Watch Que é pra quem tem o Apple Watch Pra você configurar Eu infelizmente ainda não tenho Mas é muito chique isso Tem o Contatos A Bússola E só E lá embaixo Como vocês podem ver Tem três aplicativos Esses três aplicativos, gente São assim os que eu mais uso A câmera WhatsApp e Instagram Eu uso demais esses aplicativos Vindo pra outra tela Já vem assim meio pretinho Já seguindo, né? É, tem os ajustes Que é configurações A calculadora Que eu uso demais Demais, demais, demais Fiz uma conta aqui Fiz uma conta aqui que eu nem sei Do que é isso É, medida, gente Eu acho isso demais, demais Eu acho muito legal E tem um motoqueiro passando Fazendo algazarra Ó, é muito legal, gente Você mede direitinho E é muito legal É, tem o podcast iTunes Eu não sei o que é isso Eu nunca mexi nesse aplicativo Que eu me lembro Tem o Atalhos O iMovie O Socrate O iMovie é onde eu edito Meus vídeos aqui do canal O Socrate Que é tipo assim, gente Você tira a foto do TV E ele simplesmente faz pra você Tem o Pixart Que é onde eu faço as capas Aqui do canal O Pinterest Que eu falei pra vocês Que eu amo pegar lá A inspiração de lá É muito legal A Netflix YouTube E-mail O Amerigo Que antes de eu ter o Spotify Eu usava ele pra baixar a música O YouTube Studio Que é onde eu vejo tudo aqui do canal Tipo, é incrível mesmo Esse aplicativo eu amo É, Lomotif Que não sei pra que eu tenho esse aplicativo Se eu nem sei fazer Lomotif Eu sou muito burra pra isso Muito mesmo É, o InShot Que é onde eu faço meus challenges Aqui, eu tava até editando um Vou mostrar pra vocês Esse aqui eu não acabei Porque eu não gostei Tá, não gostei dele O dia é o final Então eu deixei pra lá Tem o Shopping Gente, é um aplicativo Que eu tô criando coragem pra baixar Falam que tudo lá é barato Eu tava dando uma olhada E realmente é muito barato Só que o prazo, gente Ele é grátis Ele é lá da China E assim, a entrega dele é grátis Mas o prazo é muito grande Não tenho certeza se vai chegar ou não Então eu tô criando coragem pra comprar Tem o Fonto Que é esse aplicativo aí vermelhinho Que vocês estão vendo, sabe? Eu acabei de clicar nele Eu, gente Eu faço as fontes, sabe? Para escrever bonitinho Nas capas aqui dos vídeos Nele é muito legal Quem me indicou Foi um menino que eu conheci no Insta Ele é demais É, tem o Globoplay Free Fire Que, tipo, eu nem jogo Mas eu tô pretendendo Trazer um vídeo aqui pro canal Pra vocês Jogando Free Fire Na verdade, como não jogar, né? Porque eu não sei Tem o Facebook Gente, eu quase não uso o Facebook Sério, eu só uso o Facebook Pra postar uma foto e acabou É, tem o Twitter Que eu tô usando bastante Na verdade, assim Ai, aqui, gente Olha uma foto Da Sofia Ela Eu conheci ela esses dias Sério, ela é incrível demais Ela também teve o canal hackeado Eu adoro ela, de verdade É, tem o PayPal Que é onde É um aplicativo de receber E fazer pagamento Aí vindo pra próxima página Tem o Spotify Gente, lá tem Eu tava ouvindo agora Uma playlist de texto Que eu fiz Só música em inglês E é muito boas músicas Olha as minhas playlists Tipo, curtida na rádio Chora aí, cachorra Achados, dormir, sol Gente, eu sou muito aleatória Tem o Google Meet Eu tive que baixar Porque tá tendo reunião da escola Então as reuniões Eles fazem por esse aplicativo Tem o Google O Zap Imóveis Que eu baixei pra ver É imóveis legais Pra comprar e etc Só que assim Complicado Tem o Tradutor Que eu uso tipo Demais, 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 demais Esse aplicativo eu uso muito Tem o Messenger Não sei se fala Messenger ou Messenger Mas eu falo Messenger Tem o Mercado Pago Também é de fazer pagamento É receber pagamento O Lightroom Que eu tô usando um pouquinho Pra editar minhas fotos Mas eu não tenho paciência De editar foto Então assim Missão impossível Eu nem tô usando muito Caso Bahia Eu amo aplicativo de comprar Gente, eu amo comprar Assim, não tem noção Tem a música também Eu tenho uma música apenas Tipo, a que baixa É a que compra a música no caso E aí eu tenho o Spotify E quando eu comprei a música Eu lembrei que Eu tenho Spotify E eu compro E eu pago Spotify Então é inútil Aí aqui é a música, gente A única música que eu tenho É essa, Razão da Minha Vida Nada a ver E eu tenho também o Visco Eu quase nem uso, gente Esse aplicativo É de editar foto também É, eu tenho o Brandtest Isso aqui é um jogo, gente Meu Deus do céu De novo uma moto passando Fazendo barulho É um jogo muito legal Muito legal mesmo Tipo, é de testar o cérebro Ó, quantas bolas tem aí Aí você tem que ver Tipo, tem três Aí tipo, não é Aí você tem que adivinhar Pá, é mó legal É, tem o Brain Out Que é quase igual a esse Só que é pior ainda Tem o Mercado Livre Que eu uso Tipo, eu compro muita coisa No Mercado Livre Eu amo o Mercado Livre É, tem o 99 Que é normal É igual ao Uber E o Snapchat Eu quase não uso também O Thriller Que é um aplicativo Que eu vou fazer publicidade aqui É um aplicativo muito legal E o TikTok Por último, gente O TikTok eu tô usando bastante também Bastante não, gente Eu gravei uns tipo Os 7 E parei de fazer vídeo Porque eu não sei dançar Eu não tenho dom pra isso Aí aqui, gente Puxando aqui em cima No canto direito É aí que você pode ver Tipo, as configurações de telefone Antigamente O iPhone 8 Plus 7 Plus Você puxava aqui embaixo Aqui embaixo Nesse caso Abre aba Como vocês estão vendo Viu? Aí vocês conseguiram ver na tela Abre aba nesse aplicativo Então assim Nesse aplicativo não Nesse telefone Aqui tem que puxar Aqui nesse canto Se puxar aqui Aparece isso aí Que vocês estão vendo na tela Que é... Como que se fala? Notificação e tudo mais E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado De ver o meu telefone, tá? Me contem aqui embaixo O que vocês acharam desse vídeo Se vocês querem mais vídeos assim E também Se vocês querem o vídeo De eu jogando Free Fire Que vai ser uma bosta Uma bosta Porque eu não sei jogar Free Fire Mas tem muita gente que me pede Então eu tô pensando Em fazer pra vocês O que vocês acham? Comentem aqui embaixo, tá? Um super beijão pra vocês Tchau, tchau